Eu recebo com muita alegria aqui Júnior Macagnan do movimento Vem Pra Rua e ele participa de um dos movimentos que está organizando o ato para que a população vá pra rua no domingo às dezesseis horas, é isso, né? Bom dia, Júnior, tudo bem? Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes. Domingo às dezesseis horas na Praça Alencastro. Pois é, já foi, o governador já garantiu segurança, né? Sim. Vai ter segurança pra acompanhar todo o movimento, vai sair da Praça Alencastro e vai até a Praça do Chopon. Até a Praça do Chopon. E esse é o trajeto? Nós tivemos três reuniões com o comando da PM, ontem integrantes do nosso movimento estiveram com o governador Pedro Taques que garantiu segurança. Nosso principal mote é fora Dilma, mas pode ser pelo impeachment, pode ser via TSE ou pode ser via renúncia. Temos também o mote de apoio ao Sérgio Moro, o mote de apoio à Polícia Federal, mote de apoio ao Ministério Público Federal para que eles concluam as investigações sobre as operações Elotes e Lava Jato. E como é que você tá sentindo? Você que participa da articulação da convocação do movimento. Dá pra sentir se a mobilização tá maior ou tá menor que das outras vezes? Sim, Antero. É, nessa vez a mobilização está muito grande. Nas panfletagens que a gente tem feito nas esquinas aí de Cuiabá, o entusiasmo dos passantes, das pessoas que estão transitando de carro é muito grande, sim. E todo mundo confirmando. De cada dez, uma pessoa que não recebe o panfleto ou que fala que não vai. Então a expectativa nossa é que tenhamos nesse dia treze recorde de público no Brasil. Eu acho que vai ser inclusive por ser num dia só eh vai mobilizar mais pessoas do que a direta, porque nas diretas foram em várias capitais, mas eram dias alternados, né? Eram dias alternados. E agora vai ser somente num dia. Então nós cremos que vai ser a maior manifestação da história do Brasil. É, nas diretas eram comícios, né? Que eram realizados e tal e uma hora era realizada num local, no outro dia no outro local, com os políticos se movimentando pra animar os comícios em todos os lugares, né? É, e tinham participações de artistas, né? Nós agora no momento não temos participação de artista, eh, nos nossos caminhões não sobe em político, a gente não dá direito a fala nos nossos caminhões em político, porque justamente é um movimento cidadão, é um movimento da cidadania, buscando ética e buscando o fim da corrupção. Como é que você vem acompanhando esse noticiário do dia a dia? Então, é, a a a delação do delúdio, do de auxílio, desculpa, deu um up no movimento. A fala do Lula na sexta-feira nós entendemos como completamente desastrosa, chamando a militância pro confronto, sempre pregando aquela divisão, preto contra branco, rico contra pobre, norte contra sul. Nós não defendemos isso, nós defendemos um Brasil unido, o Brasil de todos os brasileiros. Então, essas movimentações acabaram que geraram mais inconformismo ainda na população e a gente sente que o movimento vem numa onda, numa crescente. Eh, com relação a esses questionamentos que são feitos ao juiz Sérgio Moura, tem alguma é, é, isso aí é tudo posição do movimento? Você fala em relação àquela filiação do PSDB, aquelas coisas? Não, aquilo já é tudo plantado, né? Aquilo já foi provado que é fraude. É, tudo fraude, fraude. E os políticos estão sendo convidados pra esse ato? A gente, como é um movimento e quem vota no congresso são os políticos, a gente tem entrado em contato com eles, tem conversado com eles até porque a gente precisa do. Vocês estão pedindo pra eles irem ao movimento? A gente, eh, tá falando pra eles irem, mas se eles forem, eles podem ir no chão, não vão ter direito a voz e não vão ter direito a subir no caminhão, a praça é pública. Então, quando você convida a população pra ir, eu incluo o político dentro da população, ele vai poder ir, agora não vai ter direito a voz e nem direito a subir no caminhão. Tá, e esse caminhão vai funcionar como? Quantos caminhões teremos aqui na caminhada em Cuiabá? Nós teremos os caminhões do Vem Pra Rua, que é junto com o Muda Brasil, junto com Avança e Junto com o Movimento Pela Ordem e teremos também o Caminhão dos Gigantes, que é um outro grupo que também tá se manifestando na Praça Alan Castro. Tá, e tem alguma fita que vocês fizeram pro caminhão, algum CD? Não, a gente, no nosso caminhão, normalmente nós contratamos locutores pra falar um roteiro que a gente pré-estabelece antes, justamente pra não dar oportunidade a oportunistas, sabe? Como é um ano de eleição, muita gente querendo aparecer. É muito perigoso, né? É, a gente prefere que tenha um locutor e que esse locutor faça um roteiro previamente estabelecido. Tá, e dentro desse roteiro previamente estabelecido, já tá estabelecido o roteiro, né? Já tá estabelecido. O locutor já foi treinado? Fora Dilma, é, porque o locutor é o mesmo que a gente já foi em quatro vezes, então assim, ele tá bem treinado. É fora Dilma, menos impostos, contra a corrupção, apoio ao Moro, apoio ao MPF, apoio ao PF, por mais educação, por mais saúde, então na realidade o mote, ele é muito extenso. A gente quer... Não deixa de ser um bom programa de governo pra campanha eleitoral, hein? É, na realidade... Se tudo isso funcionar, tá, fica bom demais o Brasil. Na realidade, a ansiedade do brasileiro é que isso aconteça, porque a corrupção é que faz com que tenha menos dinheiro pra saúde, menos dinheiro pra educação, menos dinheiro pra segurança, então o principal mote, na realidade, é combater a corrupção e colocar os corruptos na cadeia. Tá, com relação aqui em Mato Grosso, como é que vocês estão avaliando a atuação do governador Pedro Taques, do Ministério Público, da Polícia Civil, no sentido de colocar na cadeia aqueles que no passado fizeram má versação de dinheiro público, popularmente conhecida como corrupção. O governador Pedro Taques tem todo o nosso apoio. A juíza Selma também, inclusive já saíram posts nos Facebook, nas mídias sociais, em apoio a ela. E a Selma aqui e Moro lá. Selma aqui e Moro lá. Inclusive o doutor Jefferson Schneider também, na operação Ararat. Exatamente. Já fizemos uma homenagem a ele. Que é um homem sério também do Poder Judiciário. E que está trabalhando também. Então, assim, o que a gente quer que as operações tenham conclusão e que as pessoas que erraram paguem por seus erros. Certo, vamos falar um pouco mais do movimento para o dia treze. Tem alguma mobilização nos bairros? Tem gente nos bairros chamando? Porque eu tenho encontrado muito militante na rua. Militante, sim, militante da causa. Não é militante de partido político, não. É do próprio movimento que estão aí distribuindo folders, né? Convite, panfleto na rua. E e nos bairros, isso tem também? Tem surpreendido a quantidade de pessoas que vêm até nós pegar panfleto e fazer panfletagem na rua. A gente vê assim, vem o marido e a mulher, eles saem no bairro fazendo panfletagem. É gente que tem carro de som em bairro fazendo carro de som passando nos bairros pra pra divulgar. Então assim, é uma adesão popular como a gente não teve nos outros quatro movimentos, nos outros quatro vezes que nós saímos às ruas. Por isso nós acreditamos que essa do dia treze tem tudo pra entrar na história de Cuiabá. Inclusive, Anter, nós vamos receber caravanas de Rondonópolis, de Lucas do Rio Verde, de Cáceres e de Primavera do Leste. Já confirmaram? Já confirmaram. Mas você não sabe o tamanho dessas caravanas? É dois ônibus de Rondonópolis, um ônibus de cada uma das outras cidades. Certo, então estamos esperando. Caravana de Poconé também. De Poconé. Inclusive de Poconé. Que beleza. Uma gente brava de Poconé vem aqui, né? Poconé de Antônio João Ribeiro. Isso aí. Né? Sei que morro, mas o sangue dos meus companheiros severá de protesto solene contra os invadores da minha pátria. Grande Poconiano. Sim. Agora, é, com, com, deixa aí a sua mensagem final no sentido de convocar os ouvintes da 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 Capital FM para que estejam presentes na rua e se o movimento tem se preocupado de orientar para não aceitar provocações, para não entrar em conflito, para não entrar em briga, porque é importante que seja uma manifestação exclusivamente democrática, né? Então, nas últimas quatro manifestações nós não tivemos ocorrência nenhuma justamente por isso. Sempre orientamos que não entre em confusão, venha de verde amarelo, traga a sua bandeira, traga seu cartaz, nas manifestações tem idosos, tem crianças, a polícia militar vai estar bastante presente, inclusive, é, com agentes disfarçados de camiseta dos nossos movimentos justamente para controlar. Passe um protetor solar, traga a sua garrafinha de água, porque Cuiabá é uma cidade quente. Então, eu quero deixar aqui um convite a toda a população de Mato Grosso. Esteja no dia treze, às dezesseis horas na Praça Alencastro e venha fazer parte da história. Esse é um momento histórico para o Brasil. Você pode fazer parte dele. Quando a presidente Dilma falou que ia fazer o diabo pagar a eleição, a gente tá sentindo que realmente ela fez. Foram fechados ano passado, Antero, um milhão e quinhentas mil vagas de emprego. Temos agora, na previsão de dois mil e dezesseis, do fechamento de dois milhões de vagas de emprego. Então, o momento é esse. O impeachment da Dilma é o fim? Não. É, pode ser o começo de uma longa história. Tá certo. Tem uma mensagem aqui, bom dia Antero e amigos do Jornal da Capital. Estamos aqui ouvindo o jornal, ouvindo as notícias fresquinhas da manhã. Avise os motoristas que na Avenida da Prainha, próximo ao início da Getúlio Vagas, tem um maluco no meio da rua colocando em risco os motoristas e a ele próprio. Aproveito para saber o trajeto do movimento de protesto de domingo, dia treze. Abraço a todos Sebastião Queiroz. O trajeto, repita aí, o trajeto, você já falou, mas... Vamos sair da Praça Alencastro e vamos adicionar até a Praça Oito de Abril, a Praça do Chopão, popular Praça do Chopão. Tá, depois do movimento, depois que a Dilma cair, porque a impressão que se tem em Brasília é que se ela resistir bravamente, ela consegue ir pra cá o primeiro semestre. Ela vai chegar até junho, julho, etc e tal, mas o Congresso tá preparado pra pra votar o impeachment dela. Eh, se isso acontecer, ela sofreu o impeachment, o movimento não pensa em se organizar pra fiscalizar a política, por exemplo, essa lei eleitoral, ela mudou bastante, na minha opinião, mudou pra melhor, pra favorecer quem não tem dinheiro participar da política, mas só tem um jeito de funcionar. Os partidos não tem estrutura. Vocês não pensam futuramente em ir pra partido político? Porque se ninguém entrar na política, quem decide, vocês fazem um movimento, mas na hora de decidir, vai decidir onde? Vai decidir lá no Congresso, não adianta ficar com essa visão de que, ah, eu não vou entrar na política porque, não senhor, eu tenho que entrar na política e acabar com a panelinha e fazer um panelão. Então, Antero, nós os movimentos defendemos primeiro uma reforma política. Não tem como um país ter a quantidade de partidos que existe hoje no Brasil e essa apulação de, 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 de um pro outro, de repente o cara é de esquerda, na semana seguinte ele já vira de direita, então assim, um monte de partidos sem aspectos ideológicos. Nós defendemos também que o parlamentar represente, na realidade, seus eleitores, porque hoje, depois de eleito, o parlamentar representa somente a si e seus interesses. O nosso movimento, ele não é só um movimento político, ele é um movimento também que busca a educação. Nós temos já palestras agendadas sobre ética e cidadania e nós vamos continuar sempre pressionando, nós, a ideia não é parar. Ah, filiar partido político, a gente nunca discutiu isso, mas nós não vamos parar, assim, de agir politicamente, isso cê pode ter certeza. Tá certo, Júlio, eh, muito obrigado pela sua entrevista. Eh, pessoalmente eu vou no dia treze, acho que a população que for a favor de um Brasil melhor da Dilma, aliás, se a Dilma gostasse do Brasil, na minha opinião, ela pediria a renúncia pra abreviar o tempo, né? Porque tem que esperar até julho pra ela sair, é demais. Né? Esperar quatro anos então, nem pensar, né? Eh, mas, eh, acho que vocês fazem um movimento bonito, bacana, tem contribuído enormemente com o Brasil. Obrigado. E tomara que esse ideal, eh, prossiga e que haja cada dia mais a mudança nessa qualidade da política, que seja uma política cada vez mais participativa e cada vez menos representativa e quando ela tiver que ser exercida pelo representante, que o representante evidentemente eh represente com dignidade o representado. Então obrigado pela entrevista. Obrigado Antero, eu queria agradecer aqui o espaço e lembrar todo mundo, é dia treze, às dezesseis horas, na Praça Alen Castro, aguardamos todo mundo lá. Tá certo, muito obrigado ao Júlio Macagné, é só dizendo o seguinte, que o o PT parece que mudou, vai estabelecer agora o ato deles em favor da Dilma no dia vinte, então no dia vinte vai ter o ato do PT, depois a gente vai querer ver, inclusive, se tem alguém do PT que queira vir aqui e falar em favor da presidente Dilma Rousseff, porque democraticamente é assim que tem que se comportar o jornalismo.